canal manulo games diversão e informação pra você fala aí manolada do youtube beleza sejam bem-vindos ao canal manulo games eu com vocês adiós mais uma vez certo pessoal tocou joguinho aqui muito bacaninha ea feita pedidos que ela vai ser pessoal do youtube do facebook do twitter pelo apoio aos nossos vídeos beleza é nome do joguinho aqui ó é tem os dias joguinho de navio muito bonitinho muito bem feito simpático para jogar de vez em quando aí ó rapidinho é só pra estreia um pouquinho certo aproveita dá um like no vídeo se inscreve no canal pessoal é vamos lá então download na descrição do vídeo e beleza é vamos ver aqui nunca joguei esse jogo aqui eu estou estudando ele aqui é para ver como é que é o geral vertical side-scrolling geralmente esse tipo de jogo é mais difícil mas vamos ver o que dá pra fazer aqui né vamos a velha técnica lá do limpar os campos da tela para quando você quiser fugir sem pra lá na doná na pele de 20 jogos e do jogo eu só achei um pouco lento à na parte que eles são muito mais capaz certo mas vamos ver a fazer a música é bonita o jogo é bonito os gráficos são bonitinho aí ó o jogo em ser bem feito gostei gostei muito bom muito bom a dificuldade é por enquanto está razoável acabei de falar morri né vamos ver aqui ó nossa vamos lá vamos ver aqui vamos ver bom eu estou pegando tudo que eu posso né ó que da hora isso gostei do jogo gostei tem os dias é o nome do jogo da pessoal legalzinho aqui ó legal legal tem os efeitos ali ó de câmera lenta bacaninha ó vamos ver aqui eu tenho umas naves que me auxiliam eu quero ver o chefão eu quero chefe eu quero é o chefe quero matar é o chefe morte ao chefe morte ao chefe da quadrilha aí vamos lá vamos lá pegar uma sem dó né sem dó e vamos ver aqui ó eu tô tentando em ó legal e já vai explodir já explodiu para ficar para cá que eu vou fazer esse pedaço aqui ó quer dizer vou tentar né vou tentar ó aqui já vai já vai dançar aqui já vai dançar também eita calma lá que ainda tem a vida aqui ainda tem a vida ó nossa atenção aí não tem tanta vida assim mais não vamos lá vamos lá vamos lá vamos lá vamos lá tá tá complicado hein aqui tá complicado vamos lá atenção vou destruir ali ó mais um pouquinho aqui eu morro vamos lá vamos lá já foi ali já foi ali agora aqui agora aqui calma calma que ainda tem a vida nem que eu nem que eu gaste todos meus vídeos aqui mas ele vai dançar em beleza agora lá agora lá agora lá ó agora lá ó agora lá atenção ele vai morrer ele vai morrer haha ae manolada é nóis é nóis matei 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 morte ao chefe da quadrilha aí ó missão 1 beleza ó já fiz a missão 1 vamos tentar fazer a missão 2 aí é o total de pontos ali que eu fiz certo vamos lá vamos lá vamos lá muito bem muito bem então pessoal olha que da hora vamos lá vamos lá eu ainda estou me entendendo aí quanto que é bomba quanto que é escudo quanto que é raio laser quanto que faz upgrade na nave não entendi muito bem ainda mas assim vamos lá né bom então agora vamos lá vamos lá vamos lá vamos lá o cara que é normal prestígioжogo beleza beleza nossa o que atrapalha um pouco essa linha e tt barra de vida é porque vai até ter que esperar acabar a barra de vida para explodir não tem problema não tem problema não tem problema legal legal agora tem a terra ar então né para lá que vão ver se vão ver tá pensando o que é pensando aqui download na descrição do vídeo aí pessoal para quem quiser baixar o jogo beleza olha aí olha aí olha aí mano até que tô indo bem apesar nunca o barrigo ele vai varrendo vai varrendo vai varrendo a barriga pensa nossa cara distraiu totalmente distraído aí né adiós presta atenção é mas não ó ó ó aquele nosso tamanho daquele canhão ali gente e cara aí fora vem aí eu vou pegar esses dois aqui ó ó daí eu vou pular fora eu vou vir pra cá ó daí eu vim pra cá vou vir pra cá ó ó aqui lá não dá mais tempo ó muito bem muito bem ó limpei aqui vou voltar pra cá olha o tamanho desse cara aí o que acontece o seguinte ó é eu sei que a idéia é legal mas essas na vizinha do meu lado ali que tá me ajudando às vezes eu olho pra ela mas eu tô gostou da outra nave né aí eu me atrapalho ó vamos ver aqui ó vamos ver aqui ó vamos ver esse cara aqui agora ó nossa nossa que dificuldade vou passar aqui gente olha eu acabei de falar tá vendo vamos lá vamos ver lá vamos ver lá vamos ver aqui ó porque tem essa grandona me atrapalhando ali ó ó beleza pronto 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 aí ó pronto mais uma lada pronto olha é e para o que allergies e sobreagradável até ó maraví ó e trazer e não é aqui ó então o e aí é aqui ó pênis para o est Pro었어 mais um vamos lá falar lá um uma linhakena que torta apenas nossa sem chance nossa vou tentar aqui mas eu não estou entendendo que meus escudos não estão funcionando aqui ó nossa o cara tira cruzado e já um pedaço ele já destruiu e já vamos lá vamos lá então cara fica olhando da outra nave na vamos vamos que eu vou matar esse cara aqui ó isso aqui é o chefão morte ao chefe já falei né morte ao chefe tá ligado ó vai morrer vai morrer ae mano olha que da hora olha que delícia isso quando morre o chefe estágio 2 pronto gostei do jogo o nome dele é taio 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 espalha aí, pra ajudar o mundo gamer eu vou ficando por aqui por enquanto é só, fico com Deus, um abraço, é nóis Manolada, uhuuu canal Manolo Games diversão e informação pra você